Olá pessoal, nós aqui no segundo bloco agora conversando com o professor André Matos, especialista em direito previdenciário. O professor André estava dando uma explicação no bloco anterior. Retornando, professor. Bom, vamos lá, a gente estava falando aí a respeito da questão das contribuições aí, que as pessoas muitas vezes não têm possibilidade de contribuir por N fatores. Agora, esse ponto aí que você estava dizendo, eu acho muito interessante, porque não é passado isso para a população. Na verdade não, inclusive existe uma questão que é a seguinte, muita gente tem direito e não vai buscar o direito porque acha que não tem. Exato. Esse fator mesmo aí que a gente estava comentando agora, a questão do período de graça, o que é isso? O próprio nome já explica, é um período gracioso, gratuito, de graciosidade, digamos assim, que pode ser de 12, 24 ou 36 meses. Vamos colocar como regra geral 12 meses, que a pessoa ao deixar de contribuir com a Previdência ela ainda tem 12 meses de chorinho, digamos assim, popularmente falando. Então, por exemplo, se falece um ente, se ela tem um problema aí de uma enfermidade, de uma doença, etc., ela pode se recorrer à Previdência, ela pode recorrer normalmente e ela vai ter acesso aos benefícios. E muita gente não sabe disso. Então, eu já vi pessoas chegarem no escritório para fazer uma consulta ali ou buscar uma orientação, ela estava ali no 13º mês, ou seja, ela demorou tanto para chegar ali que ela acabou transcorrendo esse tempo e daí ela realmente perdeu o direito ao benefício. Ou ela ficou em tratamento, já aconteceu muitas vezes isso, né? Ela passou por um longo tratamento e lá no final alguém informou. O pessoal, não, mas por que você não busca? Porque eu não estou contribuindo. Então, tem toda essa questão do período de graça que é importante a população. Na verdade, a gente teria, junto com a reforma, professor Wagner, que ter uma questão de educação previdenciária também. Podia usar o Twitter para outras coisas, né? Sim. E não ficar colocando vídeos aí. Exatamente, né? Passar, passar... Mas que é um problema também. Sabe por quê? A gente tem visto muitas fake news, né? Ah, sim. Tá na moda, né? Tá na moda, né? É verdade, é verdade. Nunca antes, né? Nunca antes. A gente teve tantas fake news também com relação à Previdência. Então, muita coisa acontece, né? Nesse sentido, né? Várias são... Passadas muitas informações também incorretas para a população. E uma delas, por exemplo, que eu tenho visto muito, ah, vão acabar com a aposentadoria, ninguém mais vai se aposentar. O sistema de aposentadorias não vai deixar de existir. Ele vai ser, né? Logicamente, vai ter uma modificação, né? Pelo que a gente tem acompanhado. A proposta é 65 e 62? 65 e 62. 65 homens, 62 mulheres. O presidente já entregou que aceita fazer um acordo para diminuir essa idade. Exatamente, exatamente. Na verdade, assim, e isso que a gente tem acompanhado também, e volta a falar o que a gente comentou no início do programa, né? Não adianta a gente ficar também pontuando agora muitas regras, ah, vai ser assim, vai ser assado, etc, e tal, porque tudo vai ser discutido, né? Tem muita mudança. Muito acordo. Muito acordo, muita coisa para ser costurada em todo esse sistema, né? Que vai mudar, vai. Isso a gente não tem praticamente dúvida. Agora tem que ver o tamanho dessa mudança, né? Exato. Então, dependendo do tamanho dessa mudança também, não adianta nada, né? Com certeza. Para a economia. Com certeza. Tem que ver o tamanho da mudança. Não vai ter reflexo nenhum. E tem que ver aquilo que eu te falei, né? Os reflexos são em todos os lados. Sim. É um jogo, né? É um jogo de xadrez, é igual a gente comentou. Então, de repente, eu posso fazer uma mudança mais drástica, que agrade a economia como um todo, né? Tratando assim. Mas também eu vou sacrificar a parcela da população. É. Então, tem que ver até que ponto essas mudanças, essas negociações são importantes. O que tem que acabar, tem alguma coisa assim, que tinha aquela aposentadoria que passava de pai para filho, que tinha antigamente. Nos regimes próprios tinha muito isso. Exatamente. Eu acho que dos militares que tem lá, que ficavam para as filhas, se não casaram. Tem as filhas dos militares, a história toda. É isso daí, eu acho desnecessário. Agora, até o Congresso está aguardando aí a proposta de previdência para os militares, não é? No caso de periculosidade, insalubridade e tal, tal, tem que ser diferenciado. Sim, exatamente. Tem que ter uma aposentadoria, porque tem detalhes completamente diferentes do sujeito que fica no ar-condicionado, trabalhando, do que o cara que entra na floresta amazônica. Que é uma das grandes críticas, inclusive da internet. Exato. Muita gente tem colocado isso, fala assim, o desafio, quem nunca viu isso, desafio político a vir trabalhar aqui, fazer o trabalho braçal, como é que funcionaria isso? Carvoeiro. Carvoeiro. Então tem algumas profissões que realmente são, elas têm um índice aí de periculosidade, de insalubridade. Isso é uma questão de igualdade. Exato. Tratar as pessoas em forma iguais. Ué, mas aí não há uma igualdade lógica que há. Sim. Um tá lá, ele entra às oito horas da manhã, ele trabalha o dia todo numa sala climatizada, tal, tal. O outro ele trabalha numa mina de carvão, ou enfrentando bandido, ou sei lá eu, tem várias, várias profissões aí que merecem, assim... A previdência tem muito de caráter. Professor, não é? Veja bem a dificuldade, não estou dizendo nós, professores universitários, não, mas o professor de primeiro e segundo grau aí... Sim, exatamente. Do ensino fundamental, médio. Ensino fundamental, médio. Sim. Então vejam, há necessidade de ter uma diferenciação. E na verdade a gente vê muito isso na proposta hoje vigente, na proposta não, no sistema vigente hoje de previdência, que era de 91, a nossa lei é de 8.213 de 91, a lei dos benefícios. Então, ela tem muito do princípio da isonomia, né? Então ela trata os iguais de forma igual e quem é diferente de forma diferente. Sim. A começar por a questão que nós já colocamos aqui, do tratamento diferenciado da aposentadoria dos homens e mulheres. Exato. Então a gente tem essa... E é uma coisa importantíssima. É uma coisa importantíssima. Ah, não, mas é completamente diferente. A mulher, ela tem que aposentar com menos idade. Eu faço essa brincadeira em sala de aula, eu gosto muito quando tem várias mulheres na sala, inclusive, né? Que eu chego nessa aula brincando, o professor Wagner fala. Injustiça, né? Nós temos os índices já, o IBGE, os índices estatísticos aí falam, ó, as mulheres vivem mais, né? E os homens, consequentemente, se aposentam mais tarde e as mulheres mais cedo. Isso é uma desigualdade. Então começa a cutucar as meninas, as moças, né? Da sala. As mulheres da sala. Mas lógico, em tom de brincadeira, né? Sim, sim. Mas a gente tem que enxergar essa dupla jornada, né? Que ela já é histórica e tem mudado alguma coisa na sociedade, a gente tem visto, mas ainda tem muito pra mudar, né? Então, a mulher... O problema é cultural, né? Cultural, cultural, né? Então, muitas vezes, a mulher, além de trabalhar aquela jornada toda, chegava em casa, tinha que ver filho, né? Sim, sim. Entre uma série de coisas ali da própria... E hoje ela tem que trabalhar fora de casa e tem que chegar em casa... tem que chegar na... Tem não. Chega em casa ainda e faz todo esse papel. Exato, exato. De filho, de... Filho, de... De tomar conta disso, tomar conta disso, daquilo. Exato. Então é uma questão, realmente, de dar igualdade. Sim. De dar... É uma questão, né, de privilégios. É uma questão isonômica mesmo. Exatamente. Então, pontua-se muito isso, né? Inclusive, uma das propostas, né? Já que a gente falou de propostas e a gente até não ia muito colocar, muda isso, muda aquilo, né? Mas está dentro do contexto. A proposta inicial, Wagner, era 65 anos igualando. Então, a gente ia falar 65 anos, homem e mulher, né? Homens e mulheres. E aí, parte para 62 já com uma negociação, que eu acho justa. Sim. Tem que ter por conta disso. Mas, como você falou, né? Tem que ter outras profissões também com uma diferenciação. Você não pode colocar todo mundo na palavra boa. Porque não adianta você colocar todo mundo na mesma questão, na mesma situação, porque você deixa de garantir a isonomia. Exatamente. Então, a gente deixa, inclusive, daí de tratar de um pressuposto constitucional. A gente acaba em prol de... Aquilo que eu falei, qual é o interesse aí dessa mudança, né? Se for em prol de uma economia, mas uma economia que sacrifica também, parcelo da população é complicado, né? E é importante, né, André, discutir. Discutir. Mas sem desespero, porque não tem regras estabelecidas ainda. Não, não temos. E teremos muitas mudanças. Sim, sim. As mudanças virão e... Então, eu penso que, assim, a proposta que foi mandada é o limite, é o máximo. Exato. E agora só pode. Isso, exatamente. Isso, exatamente. Das negociações, né? A gente estava brincando em sala de aula também com relação a isso, né? Quando você vai vender uma casa, um carro, você vai, né? Exatamente. Vale tanto. É, vai negociando depois. Eu estou pedindo tudo para chegar no que eu quero. É mais ou menos isso que a gente espera, né? Que a gente tenha... Realmente, ela é uma... Vamos tratar, se a gente for tratar, vamos fazer uma análise técnica agora, né? Ela realmente é uma reforma dura. Sim. Ela até tinha uma questão discutida no governo, se ela seria feita por partes, né? Até você falou num primeiro momento aí de que seria feita uma reforma média e depois uma outra reforma, mas a gente já pode ver que não, que o pacote foi completo, né? Que ele já foi com uma grande proposta mesmo de mudança na Previdência. Então, já que vai ser feita a reforma completa, ela tem que ser muito bem discutida. Porque tem que analisar os setores da sociedade, analisar essas diferenças que nós colocamos aqui. Tem muita coisa para ser discutida. Tem vários pontos que não podem ser atropelados, inclusive, né? A gente tem visto algumas movimentações, inclusive no Congresso Nacional, que me preocupam muito, né? Então, a Câmara já sinalizou lá que começaria a discutir numa comissão conjunta com o Senado, que o Senado já acompanharia mais ou menos ali ao mesmo tempo. Então, isso não pode ser tão benéfico, né? A gente tem que, ao meu ver, né? Singelamente falando, a gente teria que discutir essa questão com bastante propriedade e com calma, né? É uma mudança que causa grandes impactos sociais e não deve ser discutida assim do dia para a noite, digamos, né? Digamos assim. Muito bem, professor André. Infelizmente, chegamos no final do nosso bate-papo e as considerações finais. Muito bem. Sim, eu agradeço novamente a oportunidade de estar aqui no seu programa e por estar aqui, uma causa que eu considero nobre, né? Que, inclusive, eu tenho colocado nas redes sociais aí várias coisas, né? Tentando derrubar alguns mitos, inclusive, e o seu programa hoje vem como a cereja do bolo, né? A gente vem contemplar isso daí para a gente poder esclarecer algumas questões importantes para a população, principalmente nesse momento que tem muita gente preocupada com a reforma da Previdência, com o que se passa, o que acontece ou não, né? Então, é importante manifestações populares, sim, é importante a gente discutir, sim, mas é importante a gente informar, né? Que é o papel do seu programa aqui e parabéns por isso e muito obrigado novamente por abrir esse espaço para que a gente pudesse conversar de um assunto tão importante nesse momento. Sempre estamos de portas abertas. Qualquer coisa, dá um toque e a gente volta a bater papo novamente. Maravilha, maravilha. Estamos aí. Obrigado, André. Obrigado, obrigado. Pessoal, encerramos aqui, então, o Bate-Papo com o professor André Matos. Até a próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Obrigado.